Já pensou em começar sua jornada sem um pokémon inicial? O youtuber gringo Poketips testou glitz e é isso que acontece em tentar deixar sua cidade natal sem um monstrinho, se liga só. Mas não tente fazer isso no seu game. Nos jogos da primeira geração, usando um glitch que permite passar por obstáculos, ele tenta sair da cidade pallet. Mas primeiro impedido pelo professor Carvalho, que diz que não é seguro, igual se você fosse pra grama alta. Mas é que ele anda por cima da casa por causa do glitch e fica caminhando eternamente. Depois, ao tentar seguir pra rota sua, ele consegue deixar pallet e encontra o pokémon selvagem sem ter um inicial. As barras de HP ficam bugadas e você é forçado a usar um glitch que crache o jogo caso você tente atacar ou fugir. Algo parecido rola se você entra numa batalha com um treinador ou até mesmo se decidir dar uma passada no centro do pokémon, bugs pra tudo que é lado. Já na G2, uma NPC impede você sair de New Bark, até que o glitch passar pela parede seja usado novamente. Aqui, quando você tenta entrar numa batalha sem um pokémon inicial, o jogo impede e pisca como se a batalha tivesse acabado. Isso também acontece contra treinadores e inclusive líderes de ginásio. No centro do pokémon vemos bugs parecidos com o de canto e o Pokédips ainda testou jogar só com o ovo que recebe na cidade de Valet. Dessa vez as batalhas até entram, mas na hora de lançar um pokémon a batalha acaba.